Oi gente, a gente tá bocejando no começo do vídeo já, já tô sem graça assim Meia mentira, hoje eu vim trazer pra vocês um vlog da nossa mudança Eu falei pra vocês que a gente não tava achando casa e por um milagre eu gostei de uma casa Mas vocês nos comentários, eu acho que tava achando que eu era muito enjoada por não tá achando casa Mas infelizmente, muitas das casas que eu poderia ter gostado, eu nem entrei porque era muito cara Muito cara mesmo e não iria compensar, então eu achei uma casa assim, não barata Porque eu não acho a casa barata boa, então eu peguei uma casa assim, boa Eu até abri a janela pra testar, pra ver se a luz era boa pra eu gravar Eu tô pensando em fazer vários vídeos lá, então eu já vou fazer um tour pra vocês Eu não sei se vou fazer nesse vídeo o tour ou no outro vídeo, um tour pela casa peladinha, entendeu? Bom, já era pra tudo estar arrumado, né? Porque ontem eu dei essa arrumada aqui, arrumada, né? Coloquei tudo aqui pra dar tipo uma juntada pra eu ver o que tá faltando Ali nas gavetas tinha calcinha, daqui era calcinha, minhas roupas íntimas, né? E aqui eram as roupas íntimas do Júlio Ou ao contrário, não sei, mas não vai fazer diferença nesse momento E aí eu já tirei tudo daqui, só tem esse tênis do Júlio que ele ia trabalhar Só que ele não foi hoje, pelo fato pra ele me ajudar a pegar a chave, pagar o aluguel daqui e tal E a cama aqui, ó, tá uma bagunça Porque eu vou dobrar as coisas e eu acabei de acordar Na verdade eu acordei 9 horas da manhã pra mandar lavar o bíblon, né? Olha que coisa mais linda, gente! Ele ganhou... Olha o que ele ganhou! Uma gravata do Mickey, do Pateta e do Pato Donut Eu sou muito lindo! Olha ali, gente! Agora ele tá enxergando, gente! Olha, vai gostoso! Mundo! Mostra aqui, você tá cheirando princesa da Disney Nossa senhora, ele tá coçando, gente! O Biba tem uma mania de coçar? O Júlio foi no mercado e pegou essas caixas de papelão aqui A Manu tá fazendo uma bagunça Aí ele já montou uma aqui pra me explicar que tinha que monta Como se eu fosse porra, né? Mas tudo bem E aí tem essas coisas aqui, tudo pra levar Gente, muita coisa ali que tá de bagunça Nem vou mostrar porque o Júlio almoçou Tem muita coisa pra empacotar ainda Bom, vamos começar do quarto Aquela parte ali da Manu, chapinha, as coisas eu vou guardar Vou colocar tudo ali em cima, ó Pra ficar tudo junto Do armário eu já coloquei muita coisa ali Coloquei essas coisas que estavam aqui Isso aqui é tudo do hotel Então eu vou deixar aqui, isso aqui é do Júlio Que eu vou tirar daqui também Que ele foi no médico hoje pra ver Se ele ia continuar tomando Esse remédio e tal Isso aqui é o exame do Júlio Da endoscopia E essas aqui são as roupas Que eu vou tirar e colocar dentro da caixa Então tem muita coisa E tem duas fraldas ali que eu deixei Pra Manu usar hoje E aqui não tem mais nada Olha, tirei tudo Os sapatos estão tudo dentro do cesto As roupas sujas estão ali Os sapatos estão tudo ali E só acho que tem alguns sapatos na casa da minha mãe Não ia caber tudo aqui Tem alguns ali Tem um ali Que o Biba fez xixi aqui Que interessante Olha, agora vai ficar pingando Nossa, que emoção Bom, gente, agora eu vou colocar Vou colocar tudo na caixa E eu vou deixar tudo arrumadinho na caixa Porque como eu não tenho guarda-roupa ainda Eu não comprei Pelo fato daqui não caber Então eu vou dobrar tudo dentro da caixa Então eu vou acelerar o vídeo Senão vocês não vão merecer Ficar vendo eu dobrando roupa E colocando aqui dentro, né? Seja bem-vindo Seja bem-vindo Seja bem-vindo Seja bem-vindo Seja bem-vindo Seja bem-vindo Eu acho que é a forma que muda Quando em amor Eu acho que é a forma que muda A sua vida Eu vou me arremessar com a positiva E por isso eu não me preocupo Eu não tenho um negócio Eu não tenho um pouco Olha quem tá aqui me ajudando Tá assim, tá quase ajudando, né? Cuidado Aí, não tem problema cair não Não tem problema, amor Pode ajudar a mamãe, não tem problema não Aqui, ó Depois a mamãe dobra Pode pegar o resto E eu achei que eu tinha colocado todas as minhas coisas aqui Eu até achei estranho caber tudo aqui E aí eu lembrei que as minhas calças estavam ali, ó Junto com a do Júlio Com as coisas do Júlio Ah, e agora eu vou ter que colocar tudo com as coisas do Júlio Minhas calças e é isso Agora eu vou fechar aqui E só colocar meus biquínis mesmo no lugar Porque tá tudo espalhado aqui É pra ajudar você Ela falou assim, ajuda a Manu Não é cocô Não é cocô não, esse aqui é da blusa, gente Esse aqui é da blusa Veio assim mesmo Não é cocô não, amor Eu estou achando que vai ter que pegar mais caixas Porque tem muita coisa, gente Eu achei que a gente não tinha tanta coisa E a gente nem tem tanta coisa Só que como Quando vai fazer mudança Aí parece que tem muita coisa Eu vou mostrar pra vocês Quantas caixas que sobraram Só de roupa Eu ia achar que a gente ia usar duas caixas Aí depois eu achei que a gente ia usar três Porque não coube ali E agora eu tô achando que a gente vai ter que usar quatro Porque A gente tem casaco Calça que tava pendurada As coisas que estavam penduradas Não vai caber nas caixas Não é sai não É da licença É da licença, amor Olha lá, o papai chegou Viu, papai chegou Oi, Andi Eu acho que as caixas não vai dar Não vai dar Porque tem aquelas roupas ali ainda Vai dar quatro caixas Vai sobrar duas Tem aquilo ali As coisas do banheiro E as coisas da cozinha Sim Não vai ficar mais Mas eu falei Gente, eu falei pro Júlio Que não ia dar pouca caixa E ele não me escritou Porque a gente tem muita coisa Olha isso Olha aqui Isso aqui não vai caber Vai caber só Eu acho que vai caber em duas caixas ainda Não vai Porque ele é grosso Ó Jeans Bom, já coloquei outra caixa ali E eu já tiro um tempo pra eu surtar, né Porque tem tanta coisa desarrumada Que eu fico não sei onde que eu vou Por isso que ontem Eu coloquei tudo em cima da cama Arrumei direitinho Pra eu não surtar mais ainda, entendeu Porque eu não posso ver bagunça Porque eu fico assim Pra onde que eu vou agora Porque tem cozinha, tem banheiro Eu coloquei as coisas do banheiro aqui Vou mostrar pra vocês Olha Caixa de roupa 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 Isso daqui é tralho Tem roupa aqui Tem fralda Eu coloquei tudo aqui, ó Dentro de sacola Pra não começar a espalhar Sabe E tem bolsas aqui, ó Essas coisas que eu vou levar Por fora mesmo E o Júlio foi lá Buscar mais três caixas Isso daqui é roupa de cama Toalha Essas coisas E travesseiro Aí eu coloquei tudo aqui Nesse negócio da Manu aqui Pra ficar de boa E também tem esses travesseiros aqui Que eu vou colocar dentro da caixa E isso daqui é brinquedo da Manu Dentro da mala Cadê a mala? É brinquedo da Manu Isso daqui São as roupas íntimas Que eu coloquei Dividido na sacola E boia da Manu também Então Eu coloquei as coisas do banheiro aqui Provavelmente não vai dar certo Se eu demorar Então eu vou colocar tudo Dentro da caixa também Dá aí dando pra mamãe Amor Amor Minha viúda Eu vou colocar tudo no cantinho E Eu acho que não vai vazar não A Manu tá me ajudando Né, Manu? É, Manu Você quer colocar? Então coloca Isso daqui provavelmente vai vazar Não sei Então eu vou deixar aqui do lado Porque ele não fecha Ele não fecha direito Eu já amei muita coisa E falta muita coisa ainda Porque falta Lavar as louças Colocar tudo na caixa O Júlio foi lá buscar mais caixa E Parece que ele não tá me ajudando Mas ele tá me ajudando, tá? É que ele tá Resolvendo as coisas Pegando a chave da outra casa Resolvendo a papelada Então Não tem como Né Ficar Como se diz? Ficar à toa O banheiro Eu já tirei tudo daqui Falta só essas coisas aqui Que é o rodo O negócio que eu vou ter que lavar do bibo Que eu limpo as coisas do bibo O mop, né? Mop, mop, não sei E lixo Que eu vou ter que lavar ele E esse aqui é lixo pra levar depois E aqui não tem mais nada meu Tirei tudo, tudo A cozinha continua do mesmo jeito Então Eu nem vou mostrar pra vocês Aham Mostrei Vou ter que lavar a louça Arrumar várias coisas Vou esperar o Júlio chegar Pra me ajudar também Porque, gente Uma pessoa só não dá conta Ainda mais que a Manu Ela me ajuda muito, gente Ela não faz arte Então Nessa casa aqui Tá muito de boa Fazer a A mudança Olha, gente Já tiraram a cama E só falta essas coisas aqui E tá muito corrido Por isso que eu não tô gravando muito E aqui nessa parte aqui Tá essas coisas A gente já tirou a geladeira Só falta o microondas Levar o lixo E essas coisas aqui Isso aqui é bolo? Aí o Bivo tá ali no banheiro, né Que senão ele vai fugir Mas no banheiro já não tem mais nada, olha Aqui não tem como acender Porque a gente e a luz Era da gente Só a lâmpada que era da gente Porque lá na outra casa Tá sem lâmpada E se a gente for comprar a lâmpada Agora não vai dar conta E a televisão tá aqui ainda Olha, gente É a última vez que eu vou ver essa vista Gente, já tá acabando Aqui no quarto já não tem mais nada, meu E a Manuela tá desse jeito aqui, ó Querendo bolo, chorando, né Já chegamos aqui E eu não vou mostrar nada pra vocês Tá uma bagunça ainda Eu só arrumei os banheiros, a cozinha E o quarto da gente E tem uma caixa aqui pra colocar lá fora Só que o Correia Não colocou Ele foi lá 50 vezes Não colocou Pode ir lá agora Fazendo o meu favor Fazendo o favor E a gente tá comendo pão e miolo Porque o Júlio tá comendo pão e banana, né Pão com requeijão light Que ele pode comer E eu comi um pão com manteiga Na chapa e E miojo Que eu vou comer agora Porque a gente não fez nada E a gente tá muito cansado também E a gente não tem nada aqui Dá pra comer outras coisas Mas a gente tá muito cansado A gente comprou um chuveiro E o chuveiro a gente tem que comprar de 110 E aqui é 220 E outra aqui também não tem cano no chuveiro Então a gente vai ter que comprar Trocar o chuveiro Enfim, né A gente tá sendo uma banha Eu dei banho na Manu Eu esquentei água no micro-ondas Dei banho na Manu Vou pegar o meu fogão Acho que sábado Ou segunda-feira Semana que vem Eu vou começar outro vídeo Espero muito que vocês tenham gostado E tá bom Se inscreve no canal Deixa o seu like E é isso Um beijo Tchau 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 Tchau